Música E ser feliz Você surgiu e juntos conseguiram ser mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a conseguir Hoje mais do que nunca Somos dois A nossa liberdade é o que nos prende Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar Volta Que o nosso amor está acima das coisas Desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficar Junto Mais uma vez Lá, 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 lá É só mais uma vez Começou É só mais одна Lá, 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 láader aş wir Eu venciado com você O tempo que for Pra lidarmos juntos Mais uma vez Uma vez Ela parou Naquele momento Eu venciado com você O tempo que for O tempo que for One more time.